Sou Maturto Sonhador Fica louco no cabelo dela Calça apertada, botina de fivela É uma princesa, eu vou casar com ela Eu me apaixonei pelo jeitinho dela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela Eu sou Maturto Sonhador Moro no sertão A graça é minha vida e eu não abro mão Com uma cavalgada encontrei você De chapéu e cavalo me apaixonei E o vaqueiro fica louco no cabelo dela Calça apertada, botina de fivela É uma princesa, eu vou casar com ela Eu me apaixonei pelo jeitinho dela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela Mas ela é filha do doutor Fazer o que se um vaqueiro apaixonou? Eu tô chegando perto dela Se rolar um beijo amanhã, casou com ela 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 Se rolar um beijo amanhã, casou com ela